A campanha começa nesta segunda-feira e vai até o dia 14 de dezembro, sendo que a primeira semana é voltada para arquitetos e administradores quitarem suas dívidas com seus respectivos conselhos. Nós da associação convidamos os conselhos representativos, os conselhos profissionais a participarem da campanha e tivemos a adesão de dois, que é o Conselho Regional de Administração e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo estarão conosco na campanha esse ano. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo diz que mais de 10% dos profissionais registrados no CAL têm alguma anuidade em aberto e estão exercendo a atividade regularmente. Quem não está pagando essa unidade, basicamente ele não pode exercer a profissão. Quem está em débito de duas unidades, ele tem o parcelamento até 10 vezes. Quem está em débito de três unidades, o parcelamento 15 vezes. De quatro unidades até 20 vezes e de cinco unidades até 25 vezes. E na semana que vem estará aqui na Associação Comercial Industrial de Campo Grande a Energiza e a Uniodonto. Quem tem dívidas atrasadas com estas duas empresas pode vir que vai encontrar condições especiais de negociação. A Associação Comercial Industrial de Campo Grande fica na rua 15 de novembro, número 390 em frente à Praça Aricoelho, no centro. Os atendimentos são por ordem de chegada. Se você tem débitos com uma dessas quatro empresas que nós comentamos aqui você pode estar vindo até a Associação Comercial que você vai ser atendido normalmente e também conseguir essa condição especial para negociação. A campanha é realizada num período muito estratégico que é para que as pessoas consigam realmente limpar o nome e estarem livres para fazer novas compras para o período natalino.